Legal, eu vou pra mamãe ouvir Eu, eu, o seu gosto lindo Pai, o meu gosto de vocês Vamos lá Eu, o seu gosto lindo O que é da mamãe? O seu gosto, mamãe Fala o final, o seu gosto lindo Eu, o meu gosto lindo Pai, o meu gosto lindo Pai, o meu gosto lindo Pai, o meu gosto lindo Aplausos